Olá pessoal, hoje eu converso com o produtor cultural Joel dos Santos, o fundador da Lux Shows, que há 15 anos traz apresentações robustas para a capital. Para este semestre, Lulu Santos, Grupo Corpo, Fábio Júnior, Neymato Grosso, Madalene Perro, estão na agenda. Com ele, debatemos sobre a ascendência da cultura e do entretenimento no DF. Bem-vindo, Joel. Joel, como começou esse trabalho seu com a cultura local? Paula, eu venho de uma transição. É um privilégio poder estar aqui, poder contar um pouquinho dessa história, porque eu já trabalhei no mercado do entretenimento. Trabalhei na área de gravadora, lidava com artista, comecei aqui na discoteca 2001 há muito tempo atrás. E essa minha relação com o artista, essa minha relação com a música, ela não é somente dos shows, ela começou lá atrás. Então, já acontecia nas lojas algumas situações de tarde autógrafo. Isso na década de 90? Na década de 90. Na década de 90, é isso aí. Então, já tínhamos alguns artistas, algumas bandas nas lojas fazendo tarde autógrafo, lançamento de disco, aquela prospecção de que as gravadoras vinham para fazer essas divulgações. E isso me trouxe, me trouxe até aqui, me trouxe, né, nesse, nesse caminho. Até os dias de hoje. Você está falando, está me vindo aqui na memória. Lá no Conjunto Nacional, se não me engano, estávamos juntos, porque eu era meio que curiosa dessa área também. A gente, na época da discoteca 2001, da Gabriela Maza, que é a grande discoteca que tinha aqui na época, discoteca de venda de discos, não discoteca, né? Só contando para a nossa audiência. E aí a Cássia Heller, você lembra disso? Ela foi fazer o lançamento do primeiro disco dela, ninguém sabia quem ela era, porque ela tocava lá no Bom Demais, na Asa Norte, e a gente estava lá naquele momento, ela tocou um terrorzão, não sei se você lembra disso. Lembro. Fiz parte dessa história, faço parte dessa época. Você faz parte da história musical de Brasília, né? Brasília é essa cidade de oportunidade, que você começa fazendo um... Ah, vou fazer uma coisinha, descolar uma graninha aqui, não sei o que, uma ali, aí vai indo, vai indo, você quando vê está super mergulhado, bem relacionado, e aí você transforma isso numa profissão bem sucedida, que é o seu caso, né? É isso, eu tenho muito orgulho disso, porque eu vivi isso, né? No meu dia a dia, vivi isso. E entendi que nessa transição, no momento em que as gravadoras estavam perdendo força, né? O momento do mercado naquela época ali, aí eu falei, eu vou é pro show business, eu vou é pro artista no palco, que eu sei que isso mexe com as pessoas, emociona as pessoas. E até hoje eu tenho isso comigo, eu tenho isso na veia, não tem jeito, tem como fugir disso. Você ainda sente aquele friozinho na barriga antes de começar um show? Eu não sou o artista, na verdade, mas a gente sente. Mas dá aquele frenesi, não tem como. Dá, aquela euforia, aquela emoção ali, antes do artista subir no palco, aquela tensão. Porque é isso, a gente trabalha com as emoções, né? Isso também mexe muito com a gente, não tem... Nossa, nós somos seres humanos e o artista aqui é estrela. Então a gente é mero colaborador, a gente está ali para poder somar e também transmitir, fazer com que as pessoas sintam essa mesma emoção, é uma coisa gratificante. E fazer dar certo, né? Fazer funcionar, fazer dar certo. Porque não é fácil. Não. Ô Joel, como é que é, como é que são os bastidores de um show ali naquela semana que antecede? Você, por exemplo, você não para um segundo, é dificílimo falar com você na véspera de show, porque são, né, você é demandado em todas as frentes, né, ali da produção, da sua produção local, dos empresários do artista, das pessoas que estão comprando os ingressos. Então isso é, apesar de você fazer isso há muitos anos, isso é uma loucura. Conta para a gente, como é que é o bastidor de um grande show? Ele é muito, como eu posso te dizer, emocionante. Ele é muito eletrizante. A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente tem muito colaborador, tem gente que toma conta da parte técnica, tem gente que toma conta da parte de RH, né, a parte funcional, operacional, e o pessoal do transporte, o pessoal do hotel, isso envolve muita gente. Mas o mais importante disso tudo é a gente estar cercado de gentes competentes, gentes comprometidas. Então eu tenho esse privilégio de trabalhar com muita, mas muita gente boa. E aqui em Brasília tem profissionais capacitados para atuar nesse mercado de uma maneira tão constante? Tem. Tem muita gente muito bem preparada. A demanda fez com que essas pessoas se profissionalizassem para isso, fossem buscar no mercado experiências. Tem. A gente tem muita gente muito bem preparada. E tocando nesse tema, essa área cultural, esse segmento de entretenimento, deu um boom aqui em Brasília, especialmente, não sei se por causa do fim da pandemia, ou se essa crescente já vinha vindo, só foi interrompida. Mas qual é a sua sensação? A que se deve esse frenesi, né, essa superatividade de entretenimento aqui na nossa capital? Brasília já vinha numa crescente muito avassaladora. O momento que acho que o país inteiro, o mundo inteiro parou por conta da pandemia, isso foi brecado naquele momento. Mas a retomada foi isso, as pessoas estavam frenéticas, sedentas para sair dentro de casa, sedentas para ver aquele artista. Aquelas lives ali, no começo ali, gerou um certo frenesi, mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo contato com o artista. Você está do lado do palco, você está ali vibrando com aquele cara que você é fã, cantando as músicas, cantando os hits. Cara, isso não tem, esse contato não tem preço isso. Porque essa ligação, essa emoção, essa coisa que o artista transmite ali do palco, tem que ter esse contato. As pessoas estavam sedentas por isso. Então, assim, Brasília, ela está no centro de uma distribuição, onde estava fora de determinadas situações, de determinados momentos. E aí, acho que a pandemia, quando acabou, as pessoas entenderam que precisavam sair. Sair para o mercado, sair para as turnês. A Brasília teve em vários momentos, em determinadas épocas, fora desse circuito. Então, quando a pandemia acabou, veio de uma forma avassaladora. Joel, a pandemia deixou todo mundo de calça curta, né? A gente foi pego de surpresa, mas especialmente os produtores culturais passaram bastante a apertar, bastante aperto, não tem como negar. Apesar de vocês terem levado alegria, esperança para a nossa casa com as lives, que foi maravilhoso, acho que foi isso que deixou a gente vivo um pouco. Mas vocês tiveram danos financeiros. Você acha que o setor já conseguiu se recuperar? Já. Eu acho que o mercado voltou de uma forma tão forte que ele já deu essa recuperada. Lá atrás, naquele momento, nós fomos os primeiros a parar. E foi tudo muito novo, a gente não sabia o que ia acontecer. E os últimos a voltar, não? E fomos os últimos a voltar. Brasília, na verdade, acho que o governo na época foi o primeiro Estado a parar tudo, a paralisar tudo. E nós estávamos com o show marcado. Eu tinha shows para a semana seguinte, show uma semana antes. Então, assim, mas acho que o mercado já se recuperou. Os artistas já, sabe, já está tudo a todo vapor. E eu queria que você desse um panorama para a gente. A música, falando de Brasília, a música foi o grande impulsionador para botar Brasília nesse eixo cultural nacional. Porque, obviamente, a gente tem ali uma referência na arquitetura muito forte. Temos vários artistas visuais, plásticos, de artes dramáticas. Mas a música é quem coloca Brasília nesse eixo cultural. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Nós tivemos um período do nosso rock de Brasília. A Brasília tem essa característica muito intensa. Ainda tem? Ainda tem. E a gente tem sentido isso. A gente tem visto o sucesso do rock nacional. E não só isso. A Brasília já exportou muita gente bacana para fora. O Clube do Choro é exemplo disso. Escola de Música de Brasília e as referências que vêm. A Brasília tem um polo musical muito vasto, muito rico. E isso contribuiu muito. Contribui muito. Em que fase que Brasília está nesse momento de exportar novos nomes? A gente já teve, obviamente, começando na década de 80, vamos dar essa média, do rock and roll. A gente está na época dos pagodeiros, tem o Menos é Mais, só citando alguns. Em que fase que a gente está? Paulo, a gente está numa fase que tem tanta coisa que acontece em volta. A Brasília tem um fomento de tanta gente boa que você não consegue acompanhar tudo, na verdade. Tem muita gente do teatro daqui que está fora. A Milton de Holanda, por exemplo, é um vasto músico que saiu daqui e que voltou a ser reconhecido após várias turnês fora do Brasil, junto com Yamando Costa. Então, assim, a gente tem... O Milton Guedes, né? O Milton Guedes. A gente tem um vasto, um vasto leque de moscos aí espetaculares. E, Joel, esse mercado movimenta cifras altas, né? Assim como geração de emprego e um fomento muito grande do trade cultural. E turístico também? Sim, sim. Representa bastante. O mercado informal, o ambulante, né? É verdade, o mercado é direto. A economia que a gente gera, as pessoas em que a gente movimenta, tem todo um amparado ali de emprego direto que a gente consegue fomentar. E, Joel, qual que é o perfil do Brasiliense? Hoje, você já fez show? Só vamos ativar aqui nossa memória, que eu me lembro aqui. Você fez a despedida do Milton Nascimento, que foi maravilhoso. O Nando Reis, parece que ele é praticamente um brasiliense. Ele está aqui direto, né? Você ama ele, eu também adoro o Nando. Quem mais? Padre Fábio de Melo, você já trouxe várias vezes. Isso só para citar alguns. Qual é o perfil do público brasiliense atualmente? Vamos falar do seu público, né? Cada produtor cultural se relaciona com um perfil de música ou de audiência diferentes? Ou não? Sim, em Brasília tem as suas tribos. Tem o pessoal do reggae. Ainda temos as tribos, né? Temos. E ela é muito vasta. Tem o pessoal que curte o movimento do piquenique. Enfim. A exemplo do show do Milton que você deu. Esse show não ia acontecer em Brasília, que era a última sessão de música. O Milton abriu essa turnê inteira toda na Europa, Estados Unidos. E foi imensurável o que nós conseguimos fazer. Ah, ele não tinha botado a gente? Brasília não estava na agenda inicial. E você foi atrás. E você foi atrás. Então, assim, ver aquilo acontecer no palco, aquela última apresentação dele aqui, e além do que nós já fizemos. O Caetano, o Ney, não só o Nando, mas tanta parte desse público. Então, assim, não tem em Brasília hoje, não tem um público específico para determinado tipo de consumo. A gente tem a meninada que curte o hip-hop, que curte o trap. A gente tem um movimento LGBTQIA+, muito forte. Fortíssimo. Fortíssimo, fortíssimo. Tivemos o Romero Ferro aqui. E vamos ter também agora um projeto que vem a Duda Beach, juntamente com o Pablo Vittar. Então, assim, tem um segmento muito, muito vasto, enorme. E as pessoas mais velhas, que amadureceram, cresceram com o rock nacional, finalmente estão conseguindo sair de casa de novo para curtir esse segmento que formatou a cidade. Então, você também está trazendo muito, você está com muito o olhar destinado para esse segmento. Isso. Um exemplo que você deu, o Nando Reis, por exemplo. Tocou com o Titãs agora, você fez o estádio. Nós fizemos o Nando aqui no formato teatro. O público que quer um conforto, quer ter ali o seu assento marcado, numerado. E, assim, a gente tem tido várias experiências hiperpositivas com isso. Estamos a exemplo do Lulu Santos, que vem agora em agosto. Cara, pessoal 50 a mais que curte, que adora. O Lulu deve estar sold out, né? Porque ele é um fenômeno. Sim, sim, com certeza. E o set list do show é espetacular. Quem for, vai cantar todas as músicas. Todas, todas. É tão bom, né? Quando a gente vê ali o... Agora, o que deve ser mais curioso, que as pessoas devem te perguntar muito, é o que acontece ali, o que eles pedem. Todo mundo fala que o Roberto Carlos só pede toalha branca, não sei quantas mil flores, rosas vermelhas. Tem todos esses rituais dos artistas. Conta um pouquinho para a gente uns rituais legais e os apertos que você já teve que passar. Ah, nós já tivemos experiências apertadas e tal, mas são mimos, né? O artista quer agradar o público, ter um detalhezinho ou outro, alguma restriçãozinha alimentar ou outra. Mas nada assim que seja tão excepcional que venha trazer alguns desconfortos. Nada, acho que a gente consegue lidar bem com isso. O tempo, né? Isso já não faz parte de um desgaste. Isso é prazeroso. É, vocês já estão acostumados também, né? Já, a gente já está acostumado. Joel, e essas festas proprietárias que vocês tanto fazem? Isso é uma característica aqui de Brasília? Elas existem nessa frequência, né? Obviamente, em outros lugares. Haja vista, a gente fez... Nós estreamos nesse segmento, junto com você, com o Arraiá do GPS, né? O primeiro, quando a gente começou em maio, e foi um sucesso. A gente levou, acho que seis, sete mil pessoas pra lá. É um exemplo de um evento proprietário. E aqui em Brasília tem bastante. Isso funciona? Isso dá certo? É uma característica nossa? Você acredita nesse tipo de formato? Eu acredito nas experiências. É um formato legal, traz pro público uma nova roupagem, uma nova identidade com um serviço, né? Com o chefe de cozinha bacana, com o serviço de bar mais prêmio. A gente consegue inovar pro público. Acho que existe essa... Não só o artista no palco. Acho que tem que ser um conjunto da obra. Uma soma de fatores em que o cara tem que sair de lá extasiado com o que aconteceu. Com a experiência que ele viveu. Eu acho que é isso. Funciona e funciona muito bem. E o brasileiro gosta de viver essas experiências, né? Não sei se é porque a cidade é aberta, né? E todos nós que vivemos aqui, a gente tem... São tantas as possibilidades ao mesmo tempo que parece que nada acontece. Acontece muita coisa. Tem essa história dos guetos que você falou. Então, a experiência tem sido um atrativo muito importante pra quem curte a noite, né? Especialmente, você acha que a Asa Norte tem sido ali um ponto, um celeiro de novos artistas de todas as origens? Como era antigamente ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se a gente tirar algumas experiências do Hayden, por exemplo, é um reduto onde está indo um pessoal mais velho e que curte na quinta o rock, na sexta que é a MPB e quer um jazz. Tem o buraco do jazz que acontece no Panteão, né? Que é uma experiência muito bacana. Maravilhosa. Que é muito maravilhoso. Ah, isso. Fala disso. Fala desses eventos que você... Os proprietários, né? Eventos criados por nós, né? Brasilienses, que você sabe que são sucessos. E isso tudo mostra a diversidade que a gente tem cultural. Nós estamos, assim, num momento que a música erudita, por exemplo, ela está um pouco esquecida em Brasília. A dança, o balé, tem dado esse fomento com essa trilha, mas por conta da dança. Mas a execução em si da obra, ela está um pouco esquecida. Então, o jazz tem muita gente que aprecia, mas estão, assim, sem aonde viver isso, ter essa experiência. Então, assim, as coisas têm acontecido nessa proporção menor, mas elas não deixaram de acontecer. Elas continuam a acontecer. A música erudita, por exemplo, o Claudio Cohen, o maestro Claudio Cohen, ele faz um trabalho excepcional, né? Ele está o tempo inteiro estimulando, vai para o iate, quando o teatro é fechado, ele migrou para o Cine Brasília, ele vai circulando. E é nessa tentativa, né? De manter a matéria-prima dele de pé. Então, está aí a dica da música erudita, que eu acho que faz todo sentido para Brasília. Sim, faz todo sentido. Então, ele vem, sabe, suando para poder deixar isso de pé. Mas a gente vê que o cenário que a gente importaria para cá, outras atrações, ela não tem vindo justamente com essa ressalva, né? Mas ela está viva, ela está aqui. O Claudio está correndo para o lado, vai para o Cine, na época que fechou o Teatro Nacional, ele chegou a fazer ensaios ali no Ulisses, mas assim, não morreu, está vivo. E essa cena de você ocupar os espaços em Brasília? A Brasília tem muito isso da ocupação, né? Agora parece que a Torre Digital está voltando a ter ali, voltando não, começando a de fato ter um movimento, ali no Teatro, ali no Museu Nacional também, esses outros lugares, a própria, não só eventos de música, o SESI Lab está com uma cena cultural muito grande, agora que reformou o Turing. Que lugares você acha que Brasília poderia ofertar para os produtores musicais fazerem essas ocupações artísticas? A gente tem muito espaço bacana que, na gestão pública, ela ficou um pouco defasada, né? Então, quando veio as parcerias público-privadas que ocuparam tanto a Torre Digital, como o Espaço Lab ali do Turing, a reforma, a iniciativa privada, então, proporciona e dá as ferramentas para que as coisas comecem a acontecer. No museu ali, você vê que o Estado incentiva, mas as pessoas têm ali todo um amparado que tem que montar, que tem que fazer. O Ulisses, hoje, na época da administração do Estado, tinha uma política de administração, hoje, está infinitamente melhor, está proporcionando conforto, estacionamento de acesso fácil. Então, isso tudo ajuda a fomentar e com conforto. As pessoas querem sair, mas para terem esse prazer. É interagir com a cidade, com os monumentos. A própria Torre de TV, que é um projeto maravilhoso do BRB, que hoje está ali do alto, né? E tem um painel do Atos maravilhoso e do alto você vê a esplanada. Então, eu acho que essa é até uma missão dos produtores culturais, de estarem sempre estimulando as autoridades a abrir espaço, abrir o cenário para essas intervenções artísticas. É extremamente importante, porque aí as pessoas levam os eventos, levam o show, levam a cultura, levam a dança, levam a percussão, levam... é extremamente importante. Você lembra da Concha Acústica? Eu lembro. E aí agora o Teatro Nacional, a Concha não tem mais nenhuma ativação cultural, né? E o teatro, a gente está na esperança. A Concha ainda tem acontecido. Tem, e o que tem tido lá? A Concha tem tido alguns eventos privados, no caso, público e espaço, mas a Secretaria tem fomentado algumas pautas para poder levar algumas coisas. Então, vai ter um tributo ao Pink Floyd lá agora, andou acontecendo algumas coisas de cinema, algumas situações super legais, e que é um espaço privilegiado, um espaço na beira do lago, um espaço maravilhoso. E, Joel, quais são os seus projetos para esse semestre? Eu sei que você está lotado de shows, né? Graças a Deus. Quais são eles? A gente ainda tem agora a entrega do Lulu, né? Agora no dia 19 de agosto. Estamos aí na reta final. Na reta final, mas já vou contando aqui que está indo super bem, então tem que comprar logo esse ingresso, porque o Lulu não vai ter para quem quer, né? Não vai ter, é fato. Aí a gente tem logo em seguida a Companhia O Corpo, né? O Grupo Corpo, que é uma companhia das maiores danças... Que maravilha! As maiores companhias de dança do país, que não vem à Brasília há mais de 12 anos. Tem um reato aí de muito tempo, e vem com um espetáculo sensacional, que é o Gira. E temos em seguida logo o Fábio Júnior, que é um show de 40 anos de carreira. O Fábio Júnior, né? Você adora trazer o Fábio Júnior, e a gente só agradece, porque lota o Fábio Júnior também. O Fábio Júnior tem uma relação de amor com a cidade. Ele lança um show novo, lança uma torneia nova, tem que estar para Brasília. E como ele é? Ele é carinhoso do jeito que ele parece ser? Sensacional. Já viajei com ele, fiz Brasília, fiz Goiânia, a gente sempre fazia essas casadinhas. Nossa, umas experiências sempre muito boas, muito bacana. Em seguida, vemos o Ney, em setembro. E o Ney, conta como é o Ney. Você é íntimo de todos eles, gente, eu conheço todo mundo. O Ney fez 81 anos agora. Está perfeito, né? Impressionante. É um garoto no palco. Sim. É impressionante. Ágil, né? A vitalidade, a musicalidade, a performance dele no palco. E é um show que ele vem fazendo já tem algum tempo, que é o Bloco na Rua, né? Em que é um show que nós já tivemos o privilégio de assistir. As pessoas vão ver um repertório fantástico, uma produção maravilhosa. E vamos lá. Ele é muito exigente? Não, o Ney é super tranquilo. É? Super tranquilo. Não tem nada de excepcional, nada. Tivemos já o privilégio de viajarmos juntos também. E ele compartilhar coisas da vida pessoal e tal, muito bacana. Agora, viajar com artista, deve ser difícil essa vida de artistas. Nem sempre é aquela coisa bonita que a gente vê no Instagram, dentro de um avião. Tem ali um corre puxado, né? Tem, tem. Eu tive uma experiência com um deles que ele me falou assim, olha, eu adoro fazer o que eu faço. E sou muito bem remunerado para isso. Então, assim, é muito bacana essa relação. Essa relação do cara gostar do que faz. E tem um círculo ali de muita gente que rodeia ele, que dependem dele. Então, eles têm essa responsabilidade. É muito legal isso. Eles chegam com quantos, com o staff de quantos profissionais, mais ou menos? Só para ter uma ideia. O corpo, se atender, vem umas 45, 50 pessoas. É, gente. Porque já é uma performance de dança, produção. Mas um show normal como o Lulu é 25, o Ney 26, 27, por aí. É, gente, né? E aí eles fazem, tem todo aquele ritual antes, eles fazem passagem de som. Ou alguns já não precisam mais de... Fazem. Fazem tudo. Fazem tudo. Técnica, aquecimento de voz, com a banda, faz o ensaio. Ele não sobe no palco se não tiver tudo perfeito. E quando eles chegam aqui, qual a curiosidade deles em relação à Brasília? Saber como anda a política? Saber qual é o restaurante mais famoso? Onde que eles vão meditar? O que se faz no Lago Paranual? O que eles querem saber? A umidade. Brasília, nesse período, a gente sofre bastante com isso. Então, tem alguns artistas que pedem algumas toalhas para poder umedecer o apartamento, umidificador de ar e tal, nesse período. Mas a cidade, politicamente, está aí, né? Em todas as colunas sociais, em todos os veículos de comunicação. Eles já chegam aqui sabendo de tudo. Já chegam politicamente muito bem preparados. Já bem posicionados, né? Já bem muito bem posicionados e tal. E alguns têm as suas posições políticas, se manifestam, outros não e tal. Mas é isso. E eles são baladeiros ou depois do show, eles vão para o hotel quietinhos? Como é que eles fazem depois? Paula, hotel. Não são baladeiros. Até mesmo que o público, o perfil do artista que a gente trabalha, são artistas de 80 anos, 60 anos, né? Então, a moçada que vem se priva de algumas farrinhas e tal, mas para poder fazer uma entrega com muita qualidade para o público. E o Caetano? O Caetano, você já trouxe ele várias vezes. É sempre sucesso absoluto. E o que você acha que ele tem para despertar? Claro, além de ser um poeta, um homem de uma aura fantástica, mas o que você acha que é essa empatia dele com o público? Nós tivemos o privilégio de fazer o Caetano aqui no ano passado duas vezes. Eu tive a oportunidade de fazer um show dele com os filhos. Ele reuniu a família para uma turnê e esse show foi excepcional, porque é um show em família, então ele se sente em casa. A relação do público é isso que você acabou de mensurar aí. A poesia, a musicalidade, os arranjos, a exigência e o cuidado e o zelo com o público. Isso aí é fantástico. E ele é assim? Ele é assim. Quais shows que ficaram na... que marcaram a sua trajetória profissional? Aquele que te deu ascendência no mercado, mas que também deixou uma marca importante para você? Foram tantos, foram tantas experiências. Tantas emoções? Foram tantas emoções, tantas experiências boas. Eu tenho uma delas que foi um show que nós fizemos na Mercedes Sousa, aqui em Brasília, em que ela dormiu o dia inteiro e ela chegou no Ulisses, o teatro já estava apagado, as luzes estavam apagadas, ela chegou de cadeira de roda, ela entrou no palco, ela fez o show, foram quase duas horas de show, o público veio abaixo com tanta emoção e dali foi embora. Foi um show impressionante, surpreendente e esse último show do Milton também que a gente fez. Foi lindo, né? Porque a plateia que estava ali assistindo, a relação que as pessoas têm, né? Minas, Brasília, essa história toda, foi um show que trouxe para a gente muito... Ele foi surpreendente por conta da emoção que a gente pôde presenciar ali, gente chorando. Foi uma coisa imensurável. A Brasília tem muita confraria, né? Então, nesse caso, a confraria mineira baixou toda lá. E tem também a confraria baiana, né? Sim, a carioca. A Brasília tem essa miscigenação, essa... Como é que eles se comportam ali, mais ou menos? Você consegue identificar a turma do Rio, a turma de Minas, ou a turma da Bahia, a do Goiás, quando tem um sertanejo? Você consegue ver uma diferenciação ali de interatividade entre público e cantor? Falando disso, das pessoas ser contemporâneas da outra, a conterrânea da outra. Total, total. A Brasília vem o sertanejo, não só o momento da música e o que ela representa, mas as pessoas que são regionais, né? A Brasília, a gente tem o Alceu, junto com o Geraldo Azevedo, junto com a Elba, que temos o Reduto Nordestino. As pessoas, elas prestigiam as suas raízes. A Brasília tem isso, né? Tem, a Brasília tem. As pessoas são mineiras, prestigiam a música mineira, né? São baianos, não só na parte do axé, mas a música como um todo, a poesia como um todo. Então, é isso. A Brasília tem essa característica muito presente. E, João, falando, a gente falou da música erudita, né, que perdeu um pouco de espaço para essa geração, porque tudo é geracional na vida. A gente viveu muito o rock na sua essência, na sua poesia e também no seu nervosismo. Fomos passando para o sertanejo. Você ousaria dizer, como muitos dizem, que a gente vem perdendo um pouco de qualidade musical? Ou você acha que é natural essa expansão de gostos e estilos? Eu acho que é natural essa expansão. É, assim, a música consolidada, os artistas consolidados, eles têm o seu espaço já construído, né? A sua história já desenhada. E as coisas que vêm acontecendo, que vão acontecer, é a transição das gerações mesmo. Vêm coisas novas, como o piseiro veio, batendo de frente com o sertanejo ali, porque era um momento, aí o sertanejo passa a fazer o ritmo do piseiro também dentro da sua característica. É isso, eu acho que o mercado, a musicalidade brasileira, ela é muito rica. Intensa. Intensa, ela é muito rica, muito intensa. E como é que no mercado musical, esse grande mercado, como é que isso ocorre? Porque, você falou agora, o piseiro veio pegando no pé do sertanejo, e o sertanejo também já foi, deu uma rasteira nele e entrou. Como isso acontece exatamente? Porque eu sei que isso é uma guerra violenta, né? Então, das gravadoras, enfim, de se manter no mercado, de manter o artista de pé. Os shows são fundamentais para que isso ocorra. Como é que funciona essa disputa de espaço e de estilos musicais? A gente tem, nessa diretriz, nesse caminho, uma coisa bem interessante, que eles conseguem conversar. Eles conversam. Fazem entre si as operações. O cara do piseiro entra na participação do sertanejo. Não existe uma briga no mercado, existe um segmento, existe um ritmo que vem tomando conta. Mas, não é uma concorrência, na verdade. É uma soma, sabe? Que vem para poder agregar na cultura, na dança, nas suas regiões. Eu acho que é isso. E incluir, né? Incluir. Tem que ser, sobretudo, inclusivo, né? Perfeito. O que você ouve? Paulo, eu escuto de tudo. Porque a minha formação musical, né, lá atrás, eu curto blues, eu curto rock, a MPB está na minha veia, eu curto jazz, eu curto um sertanejo também, né? A gente, eu vivo disso. O que me move é a música. Então, um clássico, um erudito, na hora de dar uma relaxada também, eu escuto de tudo. E você tem algum, ou alguns cantores preferidos? Nossa, eu tenho muita gente preferida, é impressionante. Conta para a gente, vamos ver se dá match aqui o seu com o meu. Vamos lá. Na música brasileira, o Caetano é um cara que eu admiro demais, o Nando tem uma relação de muito carinho. Se eu mensurar aqui, vai ser... Tem muita banda que representou demais na década de 90, o U2, por exemplo, uma banda que eu sou muito fã, admiro muito, e veio outras bandas junto. Lá atrás, se você pensar no Pink Floyd, se você pensar no Rolling Stones, se a gente parar para analisar, e bandas novas da década de 2000, como o Red Hot, a gente está muito, muito, mas musicalmente, nós somos privilegiados. A gente é muito bem representado. Muito bem representado. Existe um show que você gostaria de fazer? Qualquer show do mundo. E complementando, qual foi o melhor show que você já viu na sua vida, também em qualquer lugar? Um dos melhores shows que eu já assisti na minha vida, ele vai ter de novo aqui em Brasília, que é o Roger Waters, tive o privilégio de assistir em alguma cidade, está voltando a Brasília. Quero assistir o Red Hot, vai estar aqui, vem para o McCartney também, para Brasília. Brasília entrou nesse circuito dos shows internacionais. Entrou de fato. De fato. Foi difícil? Olha, eu creio que lá atrás sim, mas hoje não, hoje já é a realidade. As grandes empresas que vêm com as turnês hoje já encaixam Brasília no seu circuito, já encaixam Brasília dentro das suas agendas, dentro das suas datas. Porque eles saíam do sudeste, do eixo Rio São Paulo, desciam para Curitiba e a gente passava batido, a gente só virava conexão aérea. E agora a gente, eles estão realmente, de fato, aportando aqui. É isso, tem uma estrutura financeira para isso, a cidade tem uma renda per capita que consegue consumir, tem uma rede hoteleira muito forte para isso, tem uma estrutura gastronômica muito forte para isso. Então, a realidade é essa hoje. E como é a relação dos produtores musicais com o governo, com as secretarias? Existe um incentivo? É uma dificuldade? Vocês contam com esses apoios? Ou vocês estão sempre fazendo carreira solo? Não, é de extremamente importância a participação do Estado nisso, porque senão a gente não conseguiria fazê-lo. A comunicação à Secretaria de Segurança, a presença do Estado, ela é de extrema importância, porque senão não vai ser viável, não vai ser viabilizado. Não só na parceria público-privada, mas o Estado é extremamente importante e tem contribuído muito para isso. Que bom, né? Que fase boa. Claro. Para terminar, Joel, você que está no mercado, não vou nem dizer há quantas décadas, não precisa, mas desde a época do Renato Russo. Não, sou mais novo. Você e a gente ia no... como é que fala? A gente botava aquele caminhãozinho do aborto elétrico, né? E a gente ia acompanhando ele. Eu era menina também, mas a gente tem isso na memória, né? Tem cada vez mais jovens querendo ingressar de fato, profissionalmente, nesse mercado, né? Acho que diferentemente de você, que foi ali, foi indo, foi indo, foi indo, quando viu, já estava... Isso já fazia parte da sua vida, tem... essa geração que está vindo, ela já vem com esse propósito, né? Isso realmente virou ali um projeto de vida. Qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão entrando? Porque hoje tem, não só na área musical, mas tem os gamers, né? Os jogos eletrônicos, tem os summits, tem esses eventos, esses festivais, cada vez mais festivais. Então, mas eu acho que a forma, a disciplina, né? O modus operandi do trabalho continua o mesmo. Qual é a dica que você dá para essas pessoas? Que orientação para essas pessoas que estão entrando nesse mercado e querem se tornar bem-sucedidas como você? Paula, primeiro lugar, nesse quesito aí, é a seriedade que você tem que encarar o que você vai fazer. Tem que gostar do que você vai fazer, do que você faz. Porque existe uma entrega, existe uma doação emocional, física, habilidade para poder lidar com as pessoas, a parte de relação pessoal, não só a parte artística, mas o planejamento como um todo. Mas a grande dica é você, de fato, se entregar. Você amar o que você faz e aí as coisas começam a fluir, sabe, com sucesso. Acho que ele vem a partir desse momento, quando você toma essa decisão, você fazê-lo com muita vontade, com muita garra. É isso, com ética e compromisso. Com ética, com compromisso, com responsabilidade, com o comprometimento de uma entrega bem feita. Acho que é isso. Que bom, Joel. Eu quero te agradecer. Foi ótima a nossa conversa. Desejo muito sucesso na sua jornada. E parabéns pela contribuição que você vem dando, com todo esse seu esforço, a sua vontade de trazer coisas boas para Brasília. Você é um produtor cultural muito importante para a gente. Te agradeço pelo tempinho de te trazer aqui. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a parceria de vocês, a abertura, né? Isso aqui vai abrir portas para outras ocasiões. É um privilégio, um privilégio poder estar aqui, ter essa experiência, ter essa troca gostosa, bacana, como foi. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? Fazer parte dessa história, fazer parte dessa cidade. Eu amo Brasília. Quando eu viajo, às vezes, que eu volto, que eu vejo a minha cidade, eu falo, cara, né? Eu sou daqui, fui criado aqui e eu vivo para essa cidade. Eu adoro isso aqui. Eu adoro o que eu faço. É isso mesmo. Estamos todos na mesma missão, né? E temos o mesmo amor que a Brasília. Perfeito. Obrigada, querido. Imagina. É isso, pessoal. Eu sou Paula Santana. Este foi mais um GPS Entrevista. Até a próxima.